Não sei Fechei o olho Fechei o olho Olha meu filho, pode orar de novo, vai Tá bom, papai Tá bom Mãe tá boa Em nome de Jesus Amém Amém Porque o Samuel tá bom. O Samuel tá bom. Amém. Glória a Deus. Viva, Papai do Céu. Samuel, a sua primeira oração, filhinho. Sozinho. Não foi, filho? Sozinho. Tá comendo o que, batatinha? Tchau, tchau. Tchau, tchau.